começando mais um falha de cobertura e o torcedor passou a semana inteira pensando nos confrontos definidos para as semifinais da Libertadores três torcidas terão a maior decepção de suas vidas e uma torcida apenas terá muita alegria durante aproximadamente um dia e no dia seguinte voltará a sua deprimente rotina e a Seleção Brasileira se prepara para mais uma emocionante eliminatória com o Neymar lesionado Nunca aprovaram nada contra mim Professor Serginho confrontos das semifinais da Libertadores se aproximando de um lado Fluminense Internacional promessa de um jogo muito bom já que o Fluminense é um time que gosta de ficar com a bola o tempo todo por isso inclusive busca vitória até para evitar disputas de pênaltis onde não poderia trocar passes não saberia o que fazer enquanto que o Internacional é um time que odeia a bola odeia o passe e odeia o chute e do outro lado eu queria saber a sua opinião teremos Boca Juniors e Palmeiras na pressão da bomboneira o treinador Abel Ferreira tem tudo para mostrar o melhor do seu descontrole Boa noite professor Professor é um risco é um risco porque tudo pode acontecer com o técnico Abel mas a diretoria do Palmeiras para afastar a fama de pessoa assim complicada e mentalmente perturbada do Abel já cogita aí fazer uma ação de limpeza na imagem do técnico então a ideia é levar ele para visitar um hospital infantil onde ali ele poderá tirar foto assinar umas camisas e ofender as crianças Seleção Brasileira Dado Cavalcante que comandou o América de Natal na conquista do rebaixamento para a Série D do ano que vem e dessa forma ele se qualificou para compor a nossa comissão técnica rotativa da Seleção Brasileira um bom nome muito bom nome muito bom nome porque você ser rebaixado jogando na primeira divisão isso é fácil agora você ser rebaixado jogando contra a equipe por exemplo do Brusque numa Série C é só para um treinador muito focado muito experiente inclusive às vezes até para você compreender o regulamento da Série C você precisa fazer um curso então acredito que seja um profissional estudado certamente eu até como um micro empresário Daniel do ramo do ensino superior quem conhece minha trajetória sabe inclusive também empresário da área de ensino da escultura em Sabonete eu sei muito bem disso sei muito bem disso a única coisa que me preocupa é o Brasil adotar o modelo do técnico dado e acabar rebaixado Daniel para a Série D das eliminatórias sul-americanas isso é minha maior preocupação porque o problema da América do Sul é que a gente nem tem país suficiente para ter uma segunda divisão Daniel na Europa é outra realidade é muito mais desenvolvido você vai ter sempre algum reino feudal de 50 metros quadrados habitado exclusivamente por padeiros para você meter um 12 a 0 e sair da crise infelizmente não temos isso exatamente aqui no Brasil inclusive você teria que talvez jogar contra na América do Sul você tem que jogar contra estados contra ilhas imagina Brasil contra broles time só de baleia e tartaruga jogo difícil jogo difícil jogo no mar é complicado ou você então partir para os times de amigos Daniel então você poderia ter o time de amigos do Wesley Safadão por exemplo ou você poderia pegar um clube menor e transformar ele num país como América Mineira ou até o país Vasco o país amigos do Marcelino Carioca de repente o problema é que é um país que não teria habitante nenhum exato aí sim eu tenho certeza que o Brasil faria uma campanha belíssima e conquistaria uma vaga para ser eliminado nas quartas de final de mais uma copa do mundo a minha solução é muito mais prática até pelo não é culpa sua que eu estou dando uma solução melhor você tem sérias limitações de ordem intelectual e até emocional então a minha obrigação é dar uma solução melhor eu acho que a seleção brasileira tinha que seguir o exemplo dos torcedores brasileiros emigrar para a Europa grandes nomes do nosso país a nossa história como Dom Pedro I e Luana Piovani já abandonaram o Brasil com muito sucesso isso não pode ser ignorado a gente tem que aprender com esses eventos a Europa tem lugares cheios de história você tem na Europa você tem uma Euro Disney você tem uma uma Ibiza que é uma ilha paradisíaca onde DJs do mundo inteiro vivem em perfeita harmonia não podemos perder isso de vista de jeito nenhum o cara que é Neymar eu tenho acompanhando a trajetória desse atleta e ele agora foi convocado lesionado Daniel ele que já havia se apresentado a torcida do Awali lesionado também para quem duvidava mais uma vez do comprometimento do Neymar está aí a prova ele tem tudo para se lesionar em alto nível em mais uma ou duas copas do mundo com certeza inclusive logo na chegada dele ele recebeu um presente típico da Arábia Saudita que foi uma mala cheia de dinheiro então ele está tranquilo a contratação do Neymar além de de outros grandes craques e ex-jogadores lesionados do mundo inteiro faz parte de um plano muito audacioso do príncipe Saudita de mudar a imagem que o mundo tem da Arábia Saudita através do esporte que é a coisa mais bonita que existe no mundo o objetivo é que em 5 anos o futebol ultrapasse o apedrejamento de mulheres adultas em popularidade na Arábia Saudita com certeza e se tudo der certo Carmel daqui a 5 anos o mundo vai deixar de ver a Arábia Saudita apenas como uma ditadura extremamente hostil e sanguinolenta para minorias e passar a ver a Arábia Saudita como uma ditadura extremamente hostil e violenta para minorias com o Neymar dentro que beleza que beleza agora só tem um problema esse plano parece muito interessante mas se o futebol árabe continuar contratando jogadores de alto nível periga o campeonato lá ficar de alto nível e o Neymar tem que ir embora tem que voltar para a Espanha né quando não sobrar mais ninguém na Espanha lá e aí ele conseguir jogar mas esse é o plano dele essa aqui é a questão esse é o plano dele ele falou e é um plano ousado porque está cada vez mais difícil disputar um campeonato de baixo nível no futebol atual Daniel você viu o Santos você vê o que está acontecendo com o Santos o Santos está fazendo não por acaso todo o possível para atrair o craque Neymar já mirando uma Série B sim aqui no Brasil e está dando certo porque o Neymar anunciou que pretende voltar ao Santos o Botafogo perdeu quando podia perder continua isolado na liderança com bastante gordura jogando bem rumo ao título brasileiro mas ainda assim o técnico Bruno Lage achou que seria uma boa ideia enlouquecer durante a coletiva de imprensa doideira Daniel doideira eu vi a coletiva o Bruno Lage passou aproximadamente 10 minutos se auto elogiando compulsivamente depois abriu o linkedin dele ao vivo leu sem ninguém ter perguntado absolutamente nada e depois disse que aguenta a pressão mas para a pressão não chegar nos jogadores ele que aguenta a pressão botou o cargo à disposição porque é pressão demais e abandonou a coletiva sendo que ele é o líder com 300 pontos a frente Daniel e o time só é elogiado não estou entendendo talvez os elogios sejam pressão demais isso acontece eu sou muito elogiado eu conheço o fardo que é você ser enaltecido diariamente é difícil aí tudo bem se você aceitou assumir um time que está na liderança do campo brasileiro você vai ser muito elogiado qual é a pressão por exemplo de você assumir um América Mineiro hoje pressão elogiativa nenhuma exatamente se fosse inclusive por elogio eu acho que ele podia ter assumido o Fortaleza que é um time que a torcida está feliz só porque o time existe é é um time elogiado o tempo inteiro até quando tem motivo nenhum para ser elogiado é elogiado o Fortaleza empata é elogiado o Fortaleza goleado é elogiado seria talvez um lugar até me perdi um pouco aqui no nosso no nosso raciocínio na nossa lógica Serginho eu não entendi se esse problema dele é ser elogiado eu não entendi talvez o problema não é ele ser elogiado o problema é que ele não aguenta a pressão do elogio é bom é eu acho que o Fortaleza poderia ser uma boa para ele é uma torcida que só quer fazer o mosaico dela na arquibancada em paz e depois ir para casa talvez ele se adaptasse bem exatamente e os jogadores de Fortaleza são jogadores que gostam de ideia são jogadores que gostam de ideia toda ideia que o Vovoda dá para eles lá eles aceitam até a ideia do Rogério Senna eles aceitavam exatamente mas no Botafogo talvez o Bruno Lage esteja sofrendo aí resistência do grupo às ideias dele ele deve estar tentando colocar as ideias dele lá e os jogadores ei ideia aqui não o que é isso o time está ganhando sem ideia nenhuma até agora por que a gente vai ter ideia agora Grêmio venceu por 2x0 o Valente Cuiabá com Soares brilhando muito mas o excesso de brilho preocupou o Departamento Médico do Curo Médicos do Grêmio anunciaram que o atleta Soares não tem mais condições físicas e nem mentais de brilhar em campo e nem de reclamar em campo também exatamente mas se o atleta Soares falar um pouco mais alto o joelho dele pode se deslocar de forma permanente isso é uma preocupação que o clube tem em relação a ele tanto é que a orientação médica para o Soares é que se ele quiser reclamar ele tem que se deitar no chão e sussurrar palavrões de olhos fechados Daniel ou então pedir para algum assessor usar uma rede social rebaixamento você acha que a luta do Santos pelo rebaixamento pode atrapalhar o sonho do francês Paier de ser rebaixado com o Vasco pode pode mas o Bahia também pode tem muito clube ali na zona que pode ajudar inclusive falando do Bahia o atleta Ademir no final do primeiro tempo desse último jogo aqui contra o Vasco ele deu uma entrevista agradecendo o departamento médico por ter recuperado ele e aos 20 minutos do segundo tempo ele saiu lesionando o Daniel sozinho mas o Santos vem se esforçando bastante já contratou o volante de 35 anos Tomás Rincon direto da Venezuela um atleta com bastante experiência em rebaixamentos sem contar que a torcida já está de volta a Vila Belmiro para poder ver a equipe sendo rebaixada bem de pertinho mas me preocupa porque o torcedor do Santos não tem mais idade e nem saúde para sentir certas emoções a mesma coisa acontece com a torcida do Botafogo que está eufórica aí né com a possibilidade do time ser campeão e pode acabar passando mal tanto na glória quanto na decepção Daniel as duas emoções se pega um torcedor do Botafogo que de repente está gripado ele pode não suportar e agora não tem mais por onde correr porque se também ele chega na última rodada e perde se agora o time começa a cair despencar né porque a gente vê que emocionalmente o time do Botafogo está completamente desestruturado é uma sinuca emocional estou numa sinuca emocional ponto final do falha de cobertura de hoje e mesmo diante da possibilidade real de falecer a torcida do Santos assim como do Botafogo vem fazendo uma festa linda linda temos que reconhecer que não há nada mais bonito do que uma criança no estádio podendo ver ali de perto podendo xingar ali de perto ou até mesmo cuspir ali de perto em ser jogador preferido e quem sabe em algum momento já com 3x0 para o adversário que ela possa olhar bem no fundo dos olhos do atleta Lucas Lima e enxergar apenas um grande vazio o mais absoluto nada envolto em um manto frio de escuridão e desespero e ela pode fazer isso enquanto ela come uma pipoca pode pode fazer isso enquanto ela come uma pipoca ou seja lembrar a todos que as votações para o troféu Lucas Mugni da Taça Libertadores está acontecendo no nosso site telequase.com assim como a votação para a pior seleção brasileira de todos os tempos essa aqui você não conhece essa é mágica não explicado é o o o o o o o o o Tchau.